A polícia prendeu suspeitos de tentativa de homicídio em Aparecida, enquanto eles almoçavam num shopping. Quem vai contar essa história pra gente é a Jaque Mendonça. Nesta segunda-feira, o CPE de Aparecida de Goiânia foi informado de uma tentativa de homicídio contra uma pessoa na porta de uma casa no Independência e as Mansões. A polícia conseguiu identificar os suspeitos e os encontrou almoçando em um shopping. Mas pra polícia não teve problema não, eles foram presos, ou melhor, as duas foram presas, porque o rapaz é menor e foi apreendido. Só que aí, dependendo do jeito que eles agiram, a polícia acha que eles podem estar envolvidos em outros crimes aqui em Aparecidas de Goiânia. Já que teve um crime parecido no Independência e as Mansões, em uma festa, e teve também um no setor Rosas dos Ventos. O detalhe que chama a atenção é que os envolvidos e esses três são todos faccionados. São indivíduos aí que já possuem uma extensa ficha criminal, né, que são suspeitos de praticarem outros homicídios aqui na região de Aparecida de Goiânia e Goiânia. Eles passaram na porta da casa dessa vítima, né, anunciaram a facção criminosa a qual pertencem e efetuaram o espalho de arma de fogo com uma pistola calibre 9mm. Nenhum dos espalhos atingiu a vítima, certo? Nós, com base nas informações, com base no serviço de inteligência da CPE também e da Polícia Militar do Estado de Goiás, a gente conseguiu realizar a abordagem deles já dentro de um shopping de Aparecida de Goiânia. Para o CPE, os suspeitos contaram que tentaram matar essa pessoa no Independência das Mações. Com eles, foram encontrados uma pistola 9mm. Eles foram levados para o grupo de homicídios aqui de Aparecida de Goiânia. Pois é, gente, você vê a cara de pau desses criminosos, né, almoçando. Tentaram matar uma pessoa e estavam ali, de boa, almoçando, mas a polícia agiu rápido. Obrigado.